O gigante da redenção, o estádio Albertão, foi o palco do confronto entre as equipes Tiradentes e Paraíso, em jogo válido pela terceira rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino. E vindo de vitória, o Tiradentes chegou embalado na partida, tudo para continuar uma boa campanha e conquistar uma das vagas na próxima fase. Já o Paraíso buscava a primeira vitória na competição. E bastou só o Arauapito para o Tiradentes iniciar se fechando em campo, concentrando também maior posse de bola. Apertando assim a saída da equipe de Tocantins. Vendo a equipe do Paraíso toda recuada no campo de defesa, o Tiradentes passou a controlar mais o jogo. Mas desperdiçou boas oportunidades como nesse lance, que Ana Maria bate colocado e a goleira do Paraíso manda para escanteio. O primeiro tempo foi se encaminhando para o fim e as tigresas tiveram mais três minutos de acréscimos para tentar balançar a rede adversária. Mas tudo permaneceu igual no estádio Albertão. Tiradentes zero, Paraíso zero. No segundo tempo, as equipes voltaram com o mesmo comportamento ao campo. Tanto que aos cinco minutos, Juliana seguiu livre pela esquerda e de frente para a goleira chutou. Mas o lance saiu fraco. A goleira Valéria defendeu e, na sobra, o Tiradentes perdeu três boas chances de marcar. E em cobrança de falta, Letícia a colocou no canto e, por pouco, não fez o primeiro do Tiradentes. Em seguida, foi a vez do Paraíso com uma cobrança de falta, que passou por cima do gol das tigresas. Em campo, o Tiradentes continuou apertando. Mas em uma saída perigosa, Andressa ficou com a bola, lançou errado e Luana foi rápida para corrigir e salvar a equipe piauiense. Em seguida, Gabi e Kedma ficaram de cara para o gol, mas esbarraram na goleira Valéria. Fim de segundo tempo com um empate no Albertão. Tiradentes zero, Paraíso zero. Os garotos estão ali, deram o máximo na semana no treino. O que mais a gente fez foi finalização e treinamos aqui duas vezes, né, nessa semana. Muita finalização. E a situação de jogo, não tem explicação. Ainda vou conversar com elas, deixar todo mundo esfriar a cabeça. Que foram chances que não se perde. Não tem explicação perder um gol daquele. A gente não pode entrar nesse clima de que o jogo foi ruim e vai levar isso ruim para outro jogo. Como eu falo, a vitória e a derrota, ela passa a carreira. E o empate está no meio, atrapalhando tudo. Então agora é juntar ali as meninas, conversar bastante, treinar mais ainda e ir no cometer esse erro. Então tem que chegar lá e ir para cima, com todo respeito ao vitória, mas tem que chegar e ganhar os três pontos. Não tem outra chance da gente. E eu sei que esse grupo é capaz. Obrigado. Obrigado.